Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, hoje eu vim trazer pra vocês um novo modelo de base aqui, base redonda parede dupla. Com certeza é uma base que vocês aí, praticamente todo mundo, né galera, deve procurar, principalmente quem joga solo, né tropa? Deve procurar aí e não deve achar, né galera, como encontrar uma base redonda parede dupla, né? Bom galera, lembrando, primeira coisa, você tem que achar um local plano, tá? Não pode ser um local com morro igual aqui, ó. Porque senão vai acontecer esse problema aqui, tropa. Esse problema aqui vai ser complicado de resolver, ó. Aqui, ó, ficou vermelho, tá vendo? Então você não pode fabricar a sua base, esse modelo de base você não pode fazer no local que tenha morro, tá? Tem que ser local plano, não precisa necessariamente ser aqui no gelo, tá tropa? Tem vários e vários lugares, tem centenas de lugares que são baixos assim aqui no leste, tá? E também você não pode levantar a fundação igual eu levantei ali, tá? Tem que ficar ela reta no chão, tá galera? Você vai fazer o círculo aqui, nossa que círculo, você vai fechar, vem, vamos chamar isso de círculo. Bom, você vai fechar o círculo aqui, galera, com a fundação triangular, tá? Vou colocar o gabinélcio aqui. Aí depois, Platinol, é por que você tem que fazer ela fundação baixa, tá? E por que tem que ser um local bem plano? Você vai ter que fazer isso aqui no zóio, Platinol, não é no zóio, ó. Tá vendo? Não é igual a outra fundação quadrada, você puxa nove fundações, esse tipo de coisa. Eu acho que dá pra fazer também desse jeito com a fundação triangular. Porém, galera, vai acontecer o problema é o seguinte, ó. Tá vendo? Aí ela fica muito longe, galera. Se você fizer é do outro jeito, né? Que é aquele jeito que você puxa a nossa fundação. Não sei se dá pra fazer isso aí também com a parede... Com o teto, é... Fundação triangular, galera. Eu acredito que dá sim. Porém, ela vai ficar muito longe, galera. Tem um jeito de você fizer, de você fazer, que ela vai ficar bem justinha, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra você até bugar uma parede dentro da outra, ó. Pra vocês terem uma noção. Ó, tá vendo aqui que ela ficou bem coladinha, ó. É muito bonito, galera. A base fica linda. Só que tem como você fazer ela mais perto ainda, ó. Aqui, ó. Aqui ela vai ficar uma parede dentro da outra, ó. Ó, parece que ficou afastada. Mas depois você vem aqui e vira a parede, ó. Ó lá, ó. Fica uma dentro da outra, tá vendo? É muito legal, galera. O cara vai raidar. Ele nem sonha que é uma base de duplo. Aí o cara vai raidar uma parede. Opa, não deu dano. E na verdade, já quebrou a parede, né? Só que tem uma outra pro lado de dentro. Aí aqui você pode colocar uma parede normal, ó. É uma meia parede, quer dizer. E depois na parte de cima você coloca aquela de fazer o teto duplo, ó. Pronto. Você coloca duas paredes e dois tetos. Coisa minúscula, galera. Uma coisa minúscula, ó lá. Tá vendo? Fica o teto um coladinho no outro também. Isso aqui, galera, você vai fazer na base inteira, tá, troca? Essas fundações, ó. Você vai ter que colocar ela no olho, tá? Pra tirar ela. No zóio, né, velho? O famoso zóio. Vou colocar ela um pouquinho mais afastada aqui, galera. Que eu prefiro ela mais afastada, tá? Beleza aqui. Ó lá, aqui também, galera. Você tenta deixar um pouquinho mais retinho pra ficar mais bonito, tá, galera? Eu vou tentar deixar retinho porque eu tenho toque, tá? Eu odeio esse negócio. Fica meio torço, estranho, assim. Mas você não precisa necessariamente deixar retinho, tá? Se você fizer a fundação alta, galera, você vai ter que fazer isso de longe, ó. Aí como é que você vai enxergar? Por isso que eu falei pra vocês. Tem que ser o... É, onde você vai fazer a sua base, o chão tem que ser bem retinho, tá? Vou fazer isso aí em volta da base inteira, ó. Bom, eu coloquei a última aqui. E pronto, galera, tá vendo? A base inteira tá feita, ó. Vai lembrar, galera. Essa base aqui você tem que fazer ela é teto duplo. Porque senão o cara sempre vai arredar pela parede, pelo teto, tá? Porque senão vai ficar muito pouca parede. É muito pouco teto, quer dizer, né? Vai ficar muita parede e pouco teto. Opa, falta a porta aqui. Mas depois eu quebro aqui e coloco. Aqui pra colocar as paredes duplas, ó. Teto duplo, quer dizer. Não esqueci de colocar a porta aqui. Colocar um cadeadinho. Eu tô no servidor mod aqui, galera. E os caras já nascem. Aqui você já nasce com uma bazuca. O cara vem aqui e começa a roquetar. Já era. A minha sorte tem horário de raid, né? Pronto. É, agora que você vai colocar o teto, ó. Colocar primeiro o de cima. Daí não precisa subir lá nem no topo da base. Depois eu vou colocar o outro teto. Pronto, já ficou um teto. Aqui eu coloco o outro. Tá rodeando aqui tudo. Não esquece de fechar tudo isso aqui certinho, viu, galera? Pronto. Agora vamos lá fora. Deixa eu só arrumar esse gabinel aqui. Prontinho. Lembrando, galera. Isso aqui é uma base solo ou duo, tá, Platinovski? A base é muito pequena, galera. É muito pequena. Você vai gastar muito pouco luz pra fazer uma base dessa. Pra upar uma base dessa. E uma base fácil de fazer, Platinovski. Não é uma base difícil de fazer, não. É uma base fácil. E pode ter certeza, Platinovski. É uma base muito segura, tá? Agora aqui nós vamos colocar as portas, ó. Aqui, aqui, aqui. Vou colocar mais duas aqui, galera. Eu ia colocar direto ali já. Aí ia ficar cinco portas. Aqui ficou sete, ó. Lembrando, Platinovski, você pode ficar rodeando essa base aqui de porta, tá? Você não precisa colocar cinco ou seis portas. Você pode colocar vinte, trinta portas se você quiser. Eu não coloco mais do que isso, galera. Porque agora tem esse negócio da Liga de Titânia aí, né? Então você upa a porta ali pra Titânia e acabou. Por que que eu falo que acabou, galera? Porque é uma base muito pequena. O cara não vai ter coragem de raidar uma base dessa, galera. É muito loot que você vai gastar. E você vai arriscar. Você não sabe se tem loot ou não. Então é muito complicado. O cara vai pensar dez vezes antes de raidar uma base dessa. Agora se ele ver que você tá ali comentando a rodada de guerra, tudo da hora. Outra coisa que você tem que fazer também, Platinovski. Entrou no servidor, fica quietinho. Fica carmo. Ainda mais que você tá solo, Platinovski. Não fica ali xingando os outros. Não fica ali chamando outros de noobs, esse tipo de coisa. Fica quietinho, servidor. Porque senão você vai chamar a atenção de um cara que joga em clã. Ele vai lá, vai chamar o clã dele. Vamos raidar aquele cara. Não, aquele cara me passou raiva. Vamos raidar ele. E ele vai te raidar. Enquanto ele não te raidar, ele não sai do servidor. Às vezes você vai lá, raid o clã dele e eles voltam pro servidor de novo. Só pra te vingar. Então entra no servidor, Platinovski. Fica quietinho, não fica xingando os outros. Faz só o seu jogo e fica de boa. Aqui também, galera. Outra coisa que muita gente faz errado também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo aqui? Colou. Não pode ficar assim, tá? Jamais. Isso aí, na hora de você tá tomando raio, você tá lascado. Tem que ficar assim. Tem que ficar a fresta certinha, tá? Como diz o ditado, né? Cada macaco no seu galho. Aqui, cada teto tem que ficar na sua fundação. Pronto, galera. Feito isso daqui. Aqui, ó. Vamos colocar mais uma camada de teto aqui, tá? O outro, o teto de cima, a outra meia parede de cima, da frente vai junto. Vamos colocar ela depois eu quero. Vamos colocar aqui mesmo. Depois só quebrar ela aqui, eu não sei o que que fica fazendo isso. Deve ser vídeo-guia, né? Bora quebrar de dentro ali. Coloquei sem querer. Ali dentro eu vou colocar também, galera. Só que ali dentro eu vou colocar vai ser aquela de teto duplo, tá? Aquela de ângulo mais alto lá. Vai trancar aqui tudo, ó. Sempre coloca as duas, viu, Platinho? Pra não ficar aquelas pressas na base. Ah, mas não precisa. É só pra economizar. É só pra gastar mais luz, tipo de coisa. Vai gastar mais luz, Platinho. Mas só que sua base vai ficar horrível. Então sempre coloca ali, ó. Tudo certinho pra não ter perigo. Vai gastar mais luz? Vai. Porém, a sua base não vai ficar horrível, né? Não vai ficar aquela base mais esquisita do mundo. No começo do servidor, você vai achar muito luz. Pra poder upar uma base dessa. Você vai achar, nossa, é um absurdo. É muito caro pra upar. É muito caro pra manter uma base dessa. Só que conforme você vai começando a raidar, no segundo, terceiro dia, você já começa a raidar, começa a sobrar luz. E aí você fica com a base muito segura. E com muito luz também, né, Ben? É, ficou quatro tetos aqui, galera. Ficou quatro ou cinco? É cinco tetos que ficou. Não é, quatro. Ficou quatro tetos, galera. Então a base dessa aqui é o quatro tetos blindados, né? Que é pra titânia. E quatro, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, seis paredes. Meu pai, mas é muita parede, galera. É, ficou cinco paredes, né? Ficou quatro tetos e cinco paredes, galera. Perfeito. É uma base perfeita. Agora aqui em volta você vai só fazer isso aqui, ó. Pro cara não colocar a escada e subir direto, né, troca? Mas você coloca aquela menor que a meia paredes, e eu não lembro qual que é o nome dela. Lá na parte de cima, lá, ó. Agora você vai fazer o muro também, tá, galera? Lembrando, platina. Eu vou fazer esse muro aqui pra vocês, galera, ó. Aqui você aperta no livro ali, ó. Ele vai subir a fundação, tá? Depois você pode quebrar esse daqui. Essa base aqui, galera, eu vou fazer o muro já pra trocar, pra você segurar a raid, tá? Vou postar um outro vídeo pra vocês aí, galera. Passando uma dica pra vocês, como que você faz pra segurar a raid jogando solo, tá? Então, lembrando, a primeira coisa que eu tenho que fazer pra você não tomar raid é fazer um muro desse daqui, galera. Você tem que fazer um muro desse, tá? É o melhor tipo de muro pra você segurar a raid, tá, galera? Pra quem joga solo. Lembrando, pra quem joga solo, esse é o melhor modo de muro pra você fazer sua base, tá? Pode ter certeza disso daí, Platinovski. Não importa a base. O que importa é o muro da sua base. Se o cara passar do muro da sua base, a sua base já era. Porque os caras vão usar o próprio muro da sua base contra você mesmo. Ou usa a própria base sua contra você mesmo. Aqui você vai colocar o arrasador. Aqui tá... Ah, vou colocar as paredes aqui, galera. Ó, com janela. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou explicar pra vocês o porquê de cada coisa isso daqui, tá? Vou explicar pra vocês, né, galera, como que eu cheguei nessa situação aqui, né, galera? Pra quem é mais antigo do canal sabe que eu nunca tomei raid online, né, galera? Os caras nunca conseguiam raidar. Vai chegar lá, vai dar em 14, 15 pessoas. Ó, acho que a DM do servidor esse cara aqui, ó. Eu tô no servidor gringo, meu Deus. O servidor... Sei lá que servidor é esse. Por que o cara sabe que eu sou o YouTube, galera? Não tem lógica. Ele deve seguir o canal, né? Vai saber. Platinovski, muito obrigado, Platinovski, que tamo junto a nós. Aqui, ó, galera, a escotilha de Steel que eu falei pra vocês, ó. Steel não, de Titânio, né? Eu não tinha a mostrar pra vocês. Acho que naquele vídeo da atualização que eu mostrei pra vocês. Vou colocar logo a minha musiquinha aqui, né? Deixar tocando o somzinho, né? Faz tempo que eu escuto a musiquinha? Beleza? Colocamos o disco. E é isso aí. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse modelo de base. E no vídeo de amanhã, galera, eu vou trazer pra vocês com essa base aqui, esse muro, a dica pra você segurar raid jogando solo versus clan, tá, galera? Pode vir quantas pessoas for, você vai conseguir segurar raid com essas dicas, tá? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal e deixa o like.